Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma na xerequim Toma, toma, toma na xeraquim Toma, toma, toma na xeraquim Essa é só tapar nessa bandida Eu tô comendo todas elas Elas querem me dar porque eu sou shake da favela Então toma, toma, toma na xeraquim Toma, toma, toma na xeraquim Então toma, toma, toma na xeraquim 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 Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma na xeraquim Então toma, toma, toma na xeraquim Então toma, toma, toma na xeraquim Toma, toma na xeraquim Toma, toma na xeraquim Toma, toma, toma na xeraquim Toma, toma, toma na xeraquim Toma, toma, toma na xeraquim Mas esse é o VDS Max Escuta-lhe, escuta-lhe Eu tô adorando esse amor Deixe amor Deixe amor Obrigado.